Pois é, pessoal, chega a ser engraçado esses dois pesos, duas medidas da imprensa lá fora, né? Igualzinho aqui no Brasil também, né? Vocês lembram quando o Trump sofreu uma busca e apreensão que acharam documentos na casa dele em Mar-a-Lago? Tinha helicóptero sobrevoando, dando notícia como se o Trump tivesse sido pego ali, olha só, ele tinha documentos e não sei o que lá? Fizeram a mesma coisa na casa do Biden agora, pelo mesmo motivo. E pior, documentos da época que ele era vice-presidente, não é documentos de agora não, documentos da época que ele era vice-presidente lá do Barack Obama, né? Olha que coisa, e a televisão? Não, foi só uma busca. Ah, mas foi planejada e o Biden cooperou totalmente. Olha só, na verdade isso aqui é pior, né? Por que vocês não chamaram o Trump pra planejar também a ida e pra ele cooperar totalmente? Porque o Trump também não fez nada, só que o Trump nem tava sabendo o que ia ser a busca, que iria haver a busca na casa dele, né? O Biden, ele tava sabendo, foi planejada a busca. Então, que negócio é esse, né? Bom, essa notícia foi sugerida por Triplo, JP Costa, Jefferson Forte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A gente mencionou esse negócio na... A primeira vez que saiu essa notícia do Trump, que não que fizeram uma batida na casa do Trump pra pegar documentos confidenciais que estariam ali, coisa e tal. E eu falei na época que esse negócio de documento confidencial não é uma coisa assim tão excepcional. Vários presidentes americanos já passaram por isso, de acharem documentos confidenciais depois. Por quê? Porque um monte de documentos que normalmente não seriam confidenciais se tornam confidenciais porque eles foram presidentes da república. Então mesmo documentos que não estavam lá na Casa Branca e coisa e tal podem se tornar confidenciais. Então isso já deu confusão várias vezes com vários presidentes americanos. E tipicamente não é nada. Mas como era o Trump, a imprensa lá tratou o caso como Nossa Senhora, olha que escândalo. Trump estava vendendo armas nucleares para os russos e não sei o que lá. Menos. Não tinha nada disso. Tinha alguma coisa errada? Ela tinha. Mas é o que eu falo. É muito documento que se torna confidencial quando você é presidente. Então é uma besteira isso. E o Biden a mesma coisa. Com o agravante que no caso do Trump, o Trump era presidente. Então ele poderia desclassificar o material. Ele tem uma defesa muito simples. Eu desclassifiquei esse material quando eu levei para casa. O Biden não tem essa desculpa porque o Biden era vice-presidente. Ele não poderia desclassificar o material para levar para casa. E aí chega a ser engraçado. Você vê aqui a BBC falando Ah não, fizeram... FBI fez uma busca na casa do Biden. Nenhum documento classificado foi encontrado na casa do presidente. Aí você fala assim... Não, ele tá vendo? Olha como é que o Biden é diferente do Trump. O Trump tinha lá documentos e coisa e tal. O Biden não tinha nada. Até você ler a notícia. Aí a notícia eles falam aqui ó... Nenhum documento com a estampa de classificado foi encontrado. Mas alguns materiais e algumas notas escritas que parecem ser do período que o Biden era vice-presidente foram levadas para revisão adicional. Ou seja, sim, encontraram coisas que podem ser documentos confidenciais. Levaram sim. A manchete aqui é mentirosa, né? E mesmo que fosse verdade, eles falam logo aqui ó... Não que essa busca foi planejada com o suporte completo do presidente. Ou seja, o Biden sabia que tinha documentos. Sabia que... Desculpa, sabia que ia ter a busca. Vamos supor que, por hipótese, eu não acho que seja isso. É aquilo que eu falei. Mesmo o caso do Trump também não acho que seja isso. O que acontece realmente é a confusão na hora de levar os documentos. Mas vamos supor que o Biden tivesse documentos lá confidenciais. Agora ele está sabendo. Nossa, a gente está planejando uma operação lá na sua casa e coisa e tal para ver se tem documento lá. Lógico, ele foi lá antes e tirou qualquer coisa que pudesse parecer documento confidencial e levou para algum outro canto. Queimou ou fez algum negócio, né? Assim é fácil. Busca combinada com a pessoa que vai sofrer a busca, meu amigo, nunca acha nada em situação alguma. E mesmo a busca tendo sido combinada, os caras acharam algumas coisas ainda. Alguns materiais e notas escritas que vão ser levadas para a revisão. Então, sim, acharam documentos nessa busca. É impressionante, cara. Como é que a imprensa encara as coisas com dois pesos, duas medidas. É impressionante isso. O quanto esse pessoal é mentiroso. Realmente... Assim, de novo. Não estou dizendo que o Biden tenha feito algo muito errado. Não, nem ele, nem o Trump. Nenhum dos dois fez. O que choca nessa reportagem é isso. Quando foi o Trump, meu Deus, olha só. O Trump está vendendo segredos para os russos, eu não sei o que lá, da bomba atômica. E olha só que tragédia, que não pode, que tem que prender ele imediatamente, não sei o que lá. O Biden, não, não achou nada. Quer dizer, achou isso aqui, mas é pouca coisa. É na busca combinada, né? Busca combinada. Essa busca combinada, meu amigo, não acha nada mesmo. A pessoa sabe que vai sofrer busca, ela vai lá antes e tira qualquer coisa que possa ser comprometida, que possa comprometer aquela pessoa, né? Enfim, realmente um absurdo como é que a imprensa vira de um lado para o outro. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Bolsonaro, não, que não sei o que lá, que absurdo. Até agora eu não vi um jornal da grande mídia lembrando da grande fome dos Yanomamis em 2013, 2010 e 2013. Que teve um monte de criança Yanomami morrendo também na época do Lula. Ninguém fala nada, nem lembra disso. Ah, mas o Bolsonaro agora, caramba. Os Yanomamis estão morrendo como eles morrem há anos e anos. Sempre tem esse negócio. Infelizmente, não estou feliz com isso não. Acho que é um absurdo mesmo. Deviam ter feito, devia haver ações mais efetivas lá. Principalmente permitir que os índios explorassem a própria terra para resolver o problema da eterna pobreza deles. Agora, não foi Bolsonaro. Ele já tinha isso na época do Lula, tinha isso na época da Dilma. Então, como é que agora tem esses dois pesos, duas medidas? Quando é Bolsonaro é um escândalo. Não, tem que chamar de genocida e não sei o que lá. Uai, e o Dilma não está da mesma coisa? Não foi, nele também não tinha Yanomami passando fome, morrendo, criança morrendo de fome. É só pegar os jornais da época, está cheio de notícia dessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.